Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou André Moraes, analista de investimentos e hoje vou falar sobre um assunto bem básico que é o mercado fracionário, que eu entendo que é algo que democratizou a renda variável aqui no Brasil. Isso por um motivo simples, permite que você com muito pouco capital faça seu primeiro investimento no mercado de ações. Então se você já tem um bom dinheiro guardado e quer testar o mercado de ações, conhecer o mercado de ações, o mercado fracionário te dá a possibilidade de você começar com pouco, testar, ver como funciona tudo e só a partir daí fazer aportes maiores. Ou até mesmo você que está começando agora, está entrando no mercado de trabalho agora, sobrou um dinheiro, você não quer ficar com ele na renda fixa ou na poupança, você quer diversificar, você também consegue, através do mercado fracionário com capital pequeno, dar seus primeiros passos na renda variável. Quando eu comecei não tinha essa possibilidade, até tinha o mercado fracionário, mas ele tinha tão pouca liquidez, daqui a pouco eu vou falar um pouco da importância disso, que a gente tinha que começar pelo lote padrão, ou seja, o lote padrão era de 100 ações, você não conseguia comprar 30 ações, 50 ações, 20 ações, 10 ações, porque o mercado fracionário não tinha liquidez, então você tinha que comprar 100 ações. Veja só, naquela época, a companhia Vale do Rio Doce valia, sei lá, 30, 40 reais, então para comprar o lote padrão mínimo de 100 ações eu tinha que ter 4 mil reais em conta. E naquele momento eu estava dando o primeiro passo, eu não tinha isso, ou se tinha eu ia comprar Vale e não poderia diversificar a minha carteira comprando ações de outras empresas. Hoje o mercado, o nosso mercado amadureceu, felizmente, o mercado de lote padrão, o mercado acionário brasileiro tem uma liquidez muito maior do que tinha quando eu comecei, e o mercado fracionário também. Então para a maioria dos ativos que a gente tem hoje, você consegue comprar e vender não lotes de 100 ações, e sim lotes menores, por exemplo, de uma ação ou de 10 ações, enfim, do tamanho que o teu capital permitir. Eu fiz uma pequena apresentação só para explicar isso com um pouco mais de detalhes, e vou passar para vocês e depois eu queria falar de dois aspectos que é importante você entender antes de entrar nesse mercado fracionário, fechado? Então vamos lá dar uma olhada. Eu vou usar como exemplo a Magazine Luiza, tá? É o ativo mais caro, então provavelmente é o que daria maior dificuldade para quem está chegando, de ter capital suficiente para comprar um lote padrão, mas serve muito bem para exemplificar, tá? Então vamos lá. Primeiro começando... Opa, deixa eu tirar todas essas setas daqui, né? Primeiro começando com o código, né? Na hora que você vai negociar Magazine Luiza, tá? O código é o lote padrão, né? Quando você vai comprar de 100 em 100 ações, o código é MGLU3, tá? As primeiras quatro letras mostram que ativo é, né? Então Magazine Luiza, o código é MGLU, e depois o número que vem a seguir mostra que tipo de ação é. 3, ação ordinária. 4, ação preferencial. 11, ação unit, enfim, tá? No caso, a Magazine Luiza é uma ação ordinária. Então o código dela é de quatro letras, MGLU, seguido pelo número 3, tá? Qual é a diferença para o mercado fracionário? O código do mercado fracionário é exatamente igual ao código do mercado padrão, só que com F depois do número 3. Então quer dizer que você, quando digita isso no teu home broker ou no teu gráfico, você está vendo uma ação de Magazine Luiza negociado no mercado fracionário. São dois mercados diferentes. No mercado de lote padrão, você consegue negociar de 100 em 100 ações. Ou seja, você vai comprar 100 ações de Magazine Luiza, ou 1.000, ou 500, ou 1.500, enfim. Você não consegue comprar 1.503, tá? E no mercado fracionário, você compra de uma só vez, né? Então você vai colocar a sua ordem de 1 até 99 ações. E isso muda tudo. Por quê? Se eu for comprar um lote de 100 ações no mercado, que a gente chama de lote padrão, eu teria que ter em conta R$18.000. Ora, quem é que começa com R$18.000, né? Provavelmente ninguém. Eu quero conhecer... Eu já tenho capital, ele está em renda fixa, eu quero conhecer o mercado de ações. Provavelmente você vai começar com menos nas primeiras ordens. Para testar, para entender como funciona, enfim. Você tem um pouco de receio, você está conhecendo agora o mercado, é normal que seja assim, tá? E você que também começou a trabalhar agora, recebeu seus primeiros salários, quer também diversificar, você não tem ainda R$18.000 para fazer, por exemplo, uma compra de uma ação que você gosta, que pode ser, por exemplo, Magazine Luiza. Então você utiliza o mercado fracionário. É onde você pode comprar, inclusive, uma ação. Para comprar uma ação, que vale neste momento, né? No fechamento aí do dia 13 de maio de 2019, R$180. Você gastaria R$180 vezes uma ação, R$180. Ou seja, com a partir de R$180 em conta, aproximadamente R$180 em conta, você consegue comprar uma ação de Magazine Luiza, tá? E isso deixa a coisa muito mais fácil, né? Para quem está dando os primeiros passos. Pode ser que fique insignificante daqui a alguns anos. Se Deus quiser, você vai ter muito mais capital, vai poder comprar sem ações, sem nenhum problema. Mas para você que está começando, eu sei que isso é importante, tá? E aí, pessoal, vou só mostrar um gráfico para vocês. Esse é o gráfico de Magazine Luiza do lote padrão e esse aqui de Magazine Luiza do lote fracionário, né? A gente percebe que é, na verdade, né? É o mesmo gráfico com o passar do tempo, tá? Só que esse aqui é um mercado, no mercado fracionário, onde você pode comprar a partir de uma, duas, dez ações. E aqui é onde você negocia de 100 em 100 ações. É claro, né? Que o mercado fracionário, no final de um período, vai ter a mesma movimentação, tá? Do mercado que a gente chama de à vista, do lote padrão, tá? Mas por conta de uma liquidez menor, às vezes você tem o preço no mercado à vista, de lote padrão, diferente do que é no mercado fracionário. Por exemplo, aqui, o mercado fechou a 180 reais e dois centavos. No mercado de lote fracionário, fechou a 180 reais e vinte centavos, tá? Daqui a pouco eu explico um pouco sobre isso. Ou seja, a questão de ter o lote fracionário te dá a possibilidade de, com muito pouco capital, você já se sentir alguém que investe no mercado de renda variável, tá? Isso é muito bom. Quais são os cuidados? Eu listei, na verdade, é uma lista pequena, né? Eu prestaria atenção em duas coisas. Primeiro, corretagem, tá? A corretagem, ela é fixa. Então, se você compra, por exemplo, mil ações de Magazine Luiza, o valor da corretagem que é fixa, ela se dilui, tá? Nessas mil ações de Magazine Luiza. Se você compra dez ações, esse valor da corretagem que é fixo vai diluir só em dez ações. Ou seja, você paga uma porcentagem maior em relação ao capital que você está investindo do que alguém que compraria mil ações. Então, é necessário que você escolha uma corretora que tenha um preço razoável para operações no mercado fracionário. Esse é o primeiro cuidado. E porque isso é impactante para o seu investimento, que é um investimento pequeno, o ideal é que você faça realmente investimentos focados em médio e longo prazo, né? Se você for fazer operações muito curtas, isso vai impactar demais no resultado das suas operações, tá? Então, repetindo, né? No mercado fracionário, principalmente em corretoras que cobram uma corretagem expressiva em operações no mercado fracionário, você precisa entrar com a visão de médio e longo prazo. Comprar e juntar capital para ficar comprado na empresa por alguns meses ou até anos, tá? Isso vai impactar menos, claro, no resultado final da operação. E outra coisa que é importante, pessoal, dessa lista de coisas que você deve verificar é exatamente a liquidez daquele ativo que você está querendo comprar, daquela ação que você está querendo comprar no mercado fracionário. Porque algumas ações têm no mercado fracionário uma liquidez muito pequena. Vou colocar de novo no slide para tentar mostrar exatamente o que é isso, tá? Eu hoje, num determinado momento do pregão, hoje é dia 13 de maio de 2019, e eu dei um print no livro de ofertas de compra e venda de Magazine Luiza Lote Padrão, tá? Que está aqui à esquerda e um print no livro de ofertas de Magazine Luiza Lote Fracionário, tá? Do lado de cá, desse lado esquerdo, em azul, a gente tem as ofertas de compra de Magazine Luiza Lote Padrão e aqui as ofertas de venda, tá? Do lado direito. Então você percebe que é sempre múltiplo de 100, 400, 200, 200, 1.200, 100, 100, 100, 100, 100, 100, tá? Eu queria que você reparasse essa distância entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. Essa distância é de 14 centavos, tá? Do lado direito, aqui, você tem o livro de ofertas de Magazine Luiza no Lote Fracionário, tá? Do lado... E no mesmo horário, tá? Claro, né? Das duas, tá? Do lado esquerdo, ofertas de compra, em azul. Do lado direito, em rosa, aqui, a oferta de venda, ou salmão, sei lá que cor é essa, tá? Essa distância entre a melhor compra e a melhor venda, de quanto é? 65 centavos. Então a gente diz que o spread, nesse caso, é maior no Lote Fracionário do que no Lote Padrão. Ou seja, se você precisasse comprar agora, você pagaria 14 centavos a mais do que a melhor oferta de compra. Se você precisasse comprar agora, aqui, você pagaria uma diferença maior de 65 centavos no Lote Fracionário do que... se você quisesse comprar pela melhor oferta de venda. Mesma coisa, se você quisesse vender agora, você venderia 65 centavos mais barato do que a melhor oferta de venda, né? E aqui, 14 centavos. O que acontece é que quanto menor esse spread, melhor é para os seus investimentos. Significa que, numa necessidade, você... se o ativo tem maior liquidez, você consegue sair por um preço melhor. Se você precisa comprar naquele momento, você consegue comprar por um preço melhor. Ou seja, num lugar onde as ofertas de compra e venda estão mais próximas, tá? Então, a minha indicação é que, antes de você enviar uma ordem para o mercado, você abra na tua corretora o livro de ofertas para observar qual é essa distância entre compra e venda. Será que é justa, né? Será que você não vai pagar se precisar comprar agora 1%, 2% a mais do que está sendo executado no lote padrão? Isso, claro, te deixa em desvantagem, tá? Então, isso precisa ser observado. Você tem certeza na tua corretora um livro de ofertas. Talvez não com essas cores, mas todas as corretoras oferecem aos clientes esses livros de ofertas e é importante que você observe justamente para que você consiga um preço mais justo no mercado fracionário em relação àquele que está saindo no lote padrão, tá? Se você, ainda assim, não conseguir visualizar esse livro de ofertas na tua corretora, ligue para lá. Converse com o atendente para que ele te ajude a fazer essas primeiras operações com segurança, tá bom? Bom, eu acho que eu chamaria a atenção principalmente para esses dois pontos e seja bem-vindo ao mercado de renda variável, tá? Eu, neste mês de maio de 2019, estou fazendo um vídeo novo por dia, às vezes com conteúdo mais avançado, às vezes com conteúdo mais básico. Se você que está começando gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo e se não está inscrito no canal, se inscreva também, clique no sininho para receber notificação de novo vídeo e espero que você faça aí no futuro excelentes investimentos. Então, um abraço e até nossos próximos vídeos.